E a novelinha parece estar perto do fim. O Palmeiras deve anunciar hoje o tempo de contrato e os valores sobre a contratação do Meia Valdívia. Ontem a diretoria confirmou que chegou a um acordo com os árbitros. O jogador deve se apresentar nos próximos dias. E agora a seleção brasileira. Em seu primeiro dia no cargo, Mano Menezes atendeu um dos principais pedidos feito pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Renovação. Dos vinte e quatro convocados pelo novo técnico da seleção, para o Amistoso, próximo dia dez, nos Estados Unidos, dez são novatos e sete têm idade olímpica. Na convocação, há apenas quatro jogadores que atuaram na Copa da África. Robinho, o único titular de Dunga, Ramires, Thiago Silva e Daniel Alves. Até a semana do Amistoso em New Jersey, Hernanes, do São Paulo, ou Sandro, do Inter de Porto Alegre, vai ser cortado. Caso um dos times, chega a decisão da Copa Libertadores, dias onze e dezoito de agosto. Os convocados são os seguintes. Goleiros, Vitor do Grêmio, Jefferson do Botafogo e Renan do Havaí. Zagueiros, Davi Luiz do Benfica de Portugal, Henrique do Racing da Espanha, Hever do Atlético Mineiro e Thiago Silva do Milan. Laterais, Rafael do Manchester United, Marcel do Real Madrid, Daniel Alves do Barcelona e André Santos do Fenerbahçe da Turquia. Volantes, Sandro do Inter de Porto Alegre, Hernanes do São Paulo, Juscelino do Corinthians, Lucas do Liverpool e Ramires do Benfica. Nenhum desses volantes é jogador de posição original. Todos praticamente foram meias, quer dizer, jogadores que sabem tocar a bola. Meias, Carlos Eduardo Roembein, Ederson do Lyon e Ganso do Santos. Atacantes, Alexandre Pato do Milan, André dos Santos, Diego Tardero do Atlético Mineiro, Neymar e Robinho, todos os Santos. Vamos agora aguardar o trabalho. Só quatro, né, Ederson, da seleção, né, que perdeu a Copa do Mundo, né? Só quatro, né? Só quatro. Foram convocados, né? Nem Cacá, ninguém, né? Ele alegou que alguns jogadores, inclusive, estão retornando agora da temporada, não estão bem fisicamente e ficam para uma próxima oportunidade, claro, se estiverem jogando bem. Vamos aguardar, né? E aí